Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Olá, muito obrigada pela sua companhia aqui no Cabeça pra Cima pra podermos falar sobre aqueles temas bacanas que informam, que orientam e que edificam a nossa vida. Gente, eu tenho ficado muito contente com todo o feedback que a gente tem recebido de vocês a respeito dos temas que temos feito aqui no Cabeça pra Cima. Isso vem pelo Facebook, vem pelo contato, vem pelo e-mail do Cabeça pra Cima e até pessoalmente, com algumas pessoas que a gente encontra. Isso nos dá uma alegria que vocês não têm efetivamente noção porque é sinal de que a gente está cumprindo a nossa missão, que a gente está chegando até você abençoando a sua vida, porque é tudo que a gente quer. Poder abençoar a sua vida, levando até você o amor de Jesus. E a gente acredita mesmo que é assim que a gente fala do amor de Jesus. das mais diferentes formas, com coisas e com palavras que vão ser e fazer diferença no nosso dia a dia. O tema do nosso programa é Cabeça pra Cima, mas é a nossa forma de dizer e de reafirmar aquilo que Jesus tem preparado pra gente. Uma vida plena e abundante. Quando a gente tem uma vida plena e abundante, não tem jeito. A gente fica assim, de cabeça pra cima. Que você pode assistir pela rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv E que esse site, pelo site, você, onde estiver, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você pode receber a nossa programação, você pode nos acompanhar aqui na Boas Novas. Não gosta da internet ou não tem o sinal da televisão aí, onde você está? Você pode ainda colocar um receptor de satélite e captar o nosso sinal diretamente do nosso satélite. No site tem todas as orientações, mas se precisar de ajuda, liga pra gente. Nós vamos fazer contato com você e vamos ajudar você a receber a Boas Novas aí, bem bacana, e levando pra você o amor de Jesus. Cabeça pra Cima de hoje vai falar sobre um tema que, de alguma maneira, ele é comentado e falado o tempo todo, mas que ainda gera muitas dúvidas e talvez ele seja mais falado do que praticado. Porque até ou antigamente, né, mas a gente vai dizer que não tão antigamente assim, a mulher, ela tinha um papel absolutamente fixo e definido na sociedade. Mulheres nasciam pra serem boas filhas, boas esposas, donas de casa dedicadas e exímias e mães cuidadosas. Esse era o papel, não é isso? Mas, na verdade, essa fixação, né, ou essa rigidez, ela mudou. Então, atualmente, a mulher tem conquistado outros espaços, dentro de casa, no trabalho e, por que não dizer, na sociedade como um todo. No Cabeça pra Cima de hoje, nós queremos conversar sobre essas mudanças e vamos falar sobre as diferentes nuances da mulher. Começamos com o nosso informativo e, olha, já já apresento pra vocês o nosso time de especialistas pra esse tema de hoje. No Brasil, as mulheres são maioria da população, passaram a viver mais, têm tido menos filhos, ocupam cada vez mais espaço no mercado de trabalho e, atualmente, são responsáveis pelo sustento de 37,3% das famílias. Dados da última pesquisa nacional por amostra de domicílio, divulgada pelo IBGE, indicam que viviam no Brasil 103 milhões de mulheres, o equivalente a 51,4% da população. A expectativa de vida também aumentou. Enquanto, em 1980, a mulher vivia, em média, até 65 anos, em 2010, a estimativa subiu para 77 anos de idade. O número de filhos também mudou. Em 1980, a média era de 4 filhos por mulher e, agora, é de 1 a 2 filhos. Atualmente, a mulher luta por mais espaço na sociedade e por igualdade de direitos. A mulher brasileira almeja ter um alto grau de escolaridade, busca ter um bom emprego e o reconhecimento do seu fundamental papel social. Além do mais, hoje a mulher luta a favor da sua liberdade sexual e contra o machismo, que, infelizmente, ainda não acabou. Pois é, não tem um entanto para a gente conversar, não é mesmo? Você veja que a gente, por um momento, a gente fala, isso já mudou. Mas a mulher luta por. Será que já mudamos mesmo? Será que a mulher já ocupa esse novo espaço nos diferentes lugares onde ela tem presença? Vamos falar sobre as nuances da mulher e vamos entender um pouquinho mais essa evolução do papel e da posição da mulher nos seus diferentes ambientes. Para falar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio a Adriana de Oliveira. Ela que é bióloga, mas também líder de casais e especialista em sexualidade humana. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Primeira vez na cabeça. Delícia. É verdade, Celeste. Eu que agradeço. É um prazer imenso. E a gente espera poder contribuir com as nossas lindas mulheres que nós temos aí nesse nosso Brasil. É isso aí. Muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Também conosco, o Arildo Lamoglia Braga. Ele que é psicólogo também, terapeuta sexual, professor de aconselhamento cristão no módulo Sexualidade Humana do Instituto de Formação Cristão, o IFC. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Como vai, isso é excelente. A Paz do Senhor Jesus. Muito bom estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. Poder estarmos aqui falando sobre se ser tão maravilhoso que é a mulher. Nós temos hoje duas representantes, né? Estamos dois a dois aqui. Me deixa feliz. Para podermos dar luz, né? Colocar luz a esse tema. Porque realmente a mulher é um ser muito complexo. Eu não conheço nenhum especialista em mulher. Você conhece alguém, você me indica. Porque eu não conheço, né? Esse ser tão complexo precisa ser melhor compreendido. Em especial por nós homens, né? Nós precisamos compreender mais as mulheres para fazê-las mais felizes e para sermos também mais felizes. É isso aí. Eu gostei desse final aí, né? Para fazê-las mais felizes, mas para sermos mais felizes. Porque é nisso que eu acredito, viu? Para começar a conversa. Essa dualidade, essa troca, né? Essa coisa de que não é para nenhum nem outro ser mais feliz, mas é para ambos serem felizes. Bacana. Mas, olha, quero apresentar para vocês também o Jairo Carioca, que completa o nosso time de hoje. Você já o conhece também. Ele é psicanalista e mestre em teoria psicanalítica. Obrigadíssima. Vou estar aqui de volta. Eu que agradeço, né? De estar nesse programa. Já polarizaram a gente, né? O Mércio está lá, o homem está cá. E eu estava pensando aqui agora no que disse o nosso amigo Arildo, que é a resposta do Freud, né? Perguntaram para Freud se havia ainda alguma pergunta que ele gostaria de responder. Ele falou assim, o que querem as mulheres? E não conseguiu. Freud explicou quase tudo. Menos isso. Eu não consegui responder. E o programa Cabeça para Cima é isso, Celeste. Eu costumo falar que ele não explica, ele implica, né? Faz a gente pensar. Eu gosto desse programa. Eu também. Mas olha só, você começou aí falando, né? Que a gente já polarizou aqui. Mas eu queria começar também com essa questão, né? Porque a gente sempre fala homem e mulher, homem versus mulher. Parece que sempre a gente tem mulheres de um lado, homens de outro. Como se fossem antagônicos ou como se estivessem disputando espaços diferentes, né? Essa relação homem-mulher, ela ainda continua muito polarizada ou isso vem diminuindo? A gente vem entendendo que o caminho não é de polarização, mas de outro caminho. Como é que é isso? É, a gente precisa entender, quando a gente vai estudar esse tópico, né? Que isso não é uma coisa de ontem, né? São milênios. Vivemos dentro de uma sociedade, dentro da sociedade ocidental, que é judaico, cristão, patriarcal. Então, a mulher, ela vem tentando, ao longo dos séculos, romper com esses paradigmas, com estereótipos, né? De submissão, de uma série de coisas. Então, haja vista, né, que algumas mudanças aconteceram, por exemplo, a partir da Primeira Guerra Mundial, quando as mulheres entram, participam da guerra, 1960 com a pílula. Então, elas têm conquistado espaço? Tem. Ainda há essa polarização? Ainda há essa polarização. Porque é uma questão praticamente cultural. Isso está enraizado dentro da mulher. Ao longo do século, você vê, Celeste, quando você pega as histórias, né? Os contos de fada, por exemplo, né, que está sempre preparando a mulher para quê? A mulher para o casamento, a mulher para o marido, né? A mulher, ela era objetiva. Então, a mulher, ela tinha uma objetividade de casamento, criação de filhos, ser doméstica, né? E hoje, a mulher não é mais objetiva. Hoje, a mulher, essa mulher, a partir de 1950, ela passa a ser a mulher subjetiva. Então, a mulher que está lutando pelo seu espaço, lutando pelo seu prazer, lutando pela sua conquista, né? Por outro lado, a mulher, quando cresce, diminui o homem. Aí fica essa questão, a gente vê isso em clínica, né? O homem que tem medo da mulher. E isso é o que a gente tem visto. Então, há polarização? Há, sim. Mas nós temos poucas, né? Eu acho que, sim, essa questão da mulher, ela querer mandar, de querer ser, não é... é um contexto que não são todas. Nós temos um grupo bom de mulheres que querem vencer, elas querem fazer a diferença, elas querem ser diferentes, mas eu acredito também que elas podem, de uma forma bem feminina, né? Ela não vai estar competindo sempre. Tem um grupo que compete, isso é fato, como acontece nas universidades, como acontece nas grandes empresas, independente do seu gênero. Mas você tem a mulher que ela fala, não, eu quero ser alguém. É isso que ela quer. Ela quer ser alguém, ela quer ser feliz, ela quer ser saudável, ela quer ser elegante. E ela quer se satisfazer sexualmente também. Aham, aham. Importante. Importante. Esse fenômeno que é o comportamento da mulher, nos dias atuais, eu tento compreendê-lo a partir de duas perspectivas, de dois férias, né? Três, aliás. Três, né? Primeiro, a questão psicossocial. Há diferenças entre homens e mulheres, diferenças que parece que hoje querem acabar com essas diferenças. As diferenças são biológicas, são psicológicas e também são comportamentais, até na área sexual. Na expressão da sua sexualidade, os gêneros são diferentes, né? Há um psicólogo chamado Francesco Alberoni, um psicólogo italiano, que ele escreveu um livro chamado Erotismo, e fala exatamente ali das diferenças eróticas, da expressão da sua sexualidade, do seu erotismo, do homem e da mulher. Então, o homem é muito genitalizado. A mulher já tem um aspecto mais eclético da sua sexualidade. Outro aspecto importante na questão psicossocial é exatamente o movimento feminino que veio, como o Jairo já disse, né? Que veio, certamente, resgatando algum status social para a mulher, que, de fato, a mulher era vista muito mais como uma serra, às vezes, dentro de casa, não conseguia ver o valor que a mulher tinha. Hoje, a mulher está na agenda do mundo, né? É a pauta da agenda do mundo. Então, assim, houve essa modificação, esse crescimento, mas, às vezes, esse movimento feminino trouxe algumas confusões nos papéis, né? Exatamente tentando fazer com que a mulher ocupasse o lugar do homem, gerando uma certa competição. E quando a gente vai lá para a Bíblia, que é o nosso referencial, né? De fé e prática, lá em Gênesis 2, 18, fala aqui, disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que lhe seja idônea. Algumas versões que esteja diante dele. Ou seja, uma mulher que fosse do mesmo top, do quilate do homem, né? Que ajudasse o homem. Que ambos cooperassem na existência e na vida. Então, esse é o aspecto que eu entendo psicossocial que aconteceu e a confusão gerada no gênero. Um segundo ponto interessante é a questão comercial, né? Que vem a questão da sexualidade, né? Sabemos que a pornografia é algo que cresce muito. O que agasta a indústria pornográfica arrecada bilhões no mundo todo, né? Inclusive aqui no Brasil, né? E quem é mais o sentido da pornografia? Quem é o consumidor? É o homem, né? Então, nessa mudança de comportamento da mulher, é um convite para que ela venha também a consumir pornografia, né? Então, tem um aspecto comercial nisso aqui, né? E a pornografia é interessante que ela acaba com a alteridade. Por quê? Porque ela estimula o desejo, mas a relação que o ser tem, tanto o homem e a mulher, com o outro, é uma relação objetal. Não é uma relação pessoal. É uma relação objetal. Então, tem os aspectos comerciais, né? Que procuram, nessa mudança do status da mulher, tentar ter algumas vantagens comerciais que não são poucas. E o terceiro aspecto é o aspecto espiritual, né? Nós vivemos e sabemos disso, que nós vivemos numa nova ordem social, uma tentativa de implantar uma nova ordem social, né? Que estamos no fim dos tempos. O objetivo é a degradação da família, né? A degradação da mulher, a violência, porque é a pornografia que vem junto. A gente vê que ela é um estímulo, há uma estreita ligação entre pornografia e violência à mulher, violência à criança. Então, precisamos ver, entender esse fenômeno dentro desses aspectos. Psicossocial, comercial e espiritual. Perfeito. Você usou uma expressão, né? A mulher, o papel da mulher é o papel de serva. E, na verdade, essa palavra, ela gera muita confusão, né? Gera muita confusão. Eu fico pensando e gostaria muito que a mulher jamais perdesse o seu papel de serva. Jamais perdesse, porque não tem coisa mais honrosa do que a gente ser serva, né? Agora, não serviçal. Exatamente. Não serviçal. Então, cristalizando esse papel, né? Exatamente. Não uma coisa de que você está ali disponível para... Mas serva tem uma grandiosidade de servir. Aliás, foi o Senhor Jesus que disse isso, né? Maior é aquele que serve, né? Aquele que serve. Então, para mim, o servo tem muito essa conotação. Tem uma dádiva, né? Nessa dimensão, né? Nessa dimensão. Só por isso que eu queria tocar nessa questão. É, não tem uma dádiva que fala que quem não vive para servir não serve para viver. Não serve para viver. Realmente, realmente. É isso, Celeste. Só a questão do que o nosso amigo Arildo falou, que é a questão do desejo, né? Que é o ponto em que a psicanálise vai trabalhar. Que, na verdade, hoje a gente não lida mais com o desejo, né? Em 1920, Freud lançou um artigo chamado Para Além do Princípio do Prazer. Uma das coisas que norteia a psicanálise, né? É o princípio do prazer. Com esse artigo, Freud praticamente lançou toda uma nova perspectiva psicanalítica. Porque ele percebeu que havia alguma coisa que movia a pessoa para além desse princípio do prazer. Só em 1950 que Lacan vai se debruçar sobre isso, fala sobre o gozo. Então, a palavra de ordem hoje não é prazer. A palavra de ordem hoje é gozo. E o gozo é o que o senhor falou do consumismo. É o comércio, né? Você passa em frente ao supermercado, está escrito assim. Não deixe para amanhã. Compre agora. É a questão do nesse instante. Eu preciso do agora. A diferença do prazer é que o prazer encontra satisfação. Esse programa é um programa que fala para a mulher, para a saúde da mulher, né? Independente dela ser cristão ou não. Sem dúvida. Eu gosto porque Cabeça Pra Cima é um programa que quebra conceitos, estereótipos, né? E você tem, por exemplo, um livro que traz uma receita de prazer muito gostosa, sexualmente falando, que é o livro de Cantar de Salomão. Sem dúvida. Que é o prazer da satisfação. Então, onde termina o prazer? Freud dizia que o prazer, ele termina com a satisfação psíquica. Então, na medida que a satisfação psíquica vai se diminuindo, o sujeito, ele encontra o seu prazer. Então, se você está com fome, se alimenta, né? Sexualmente falando, então a relação sexual, ela encontra esse prazer. Onde termina o prazer? Aí ele fala, além do preciso do prazer, está o gozo. E o gozo é uma função de morte. Porque tende a questão da repetição, da compulsão. Então, eu quero, quero agora. A gente encontra isso na dependência química, né? O sujeito que não pode esperar, ele precisa usar a sua droga agora. A gente encontra isso na compulsão da compra, na compulsão da... A mulher hoje, a gente falando da mulher, ela está presa ao comportamento sexual, a moda é o corpo. Pois é. A gente já precisa fazer o nosso primeiro intervalo, a nossa primeira paradinha. E eu vou pro intervalo, mas eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre essa questão. Primeiro, quais são as principais mudanças nesse comportamento da mulher, né? A gente falou aqui, a mulher, no seu processo de mudança, ou de quebrar com a cristalização dos papéis de filha, esposa, dona de casa, mãe, e buscar outros papéis, de repente, ela perde um pouco a sua dimensão de mulher e quer ocupar o lugar do homem. E isso é o que praticamente tem trazido todos os grandes conflitos. A necessidade do entendimento, portanto, do espaço da mulher. São iguais, são ajudadores, né? Deus não fez nenhum menor do que o outro. Agora, essa relação, cada um tem o seu papel. Quais foram as principais mudanças nesse papel, né? Nessa cristalização da mulher. E a Bíblia, ela proíbe o sexo. A Bíblia, ela diz, ela dá alguma orientação. Você já citou aí, né? Eu acho que os homens, eles nunca leem Cantares de Salomão. Nunca leem, nunca leem. Isso aí é outra história. Ou quando lê, diz que é a igreja, né? Jesus é a igreja. Exatamente, exatamente. Mas a Bíblia proíbe. E o que que tá acontecendo, especialmente nesse campo da sexualidade com a mulher hoje? Tá bom? Eu vou pro intervalo, mas a gente volta. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mas paz de Deus pra mim ihm a noi E aí